Eu tô cheia de maldade bruta e na vida Ainda sei que tu tá na intenção O rei da música proibida Então bota, soca Tudo na minha boceta Então bota, soca Tudo na minha boceta Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua cama É só vaga na tristeira Então bota, soca Tudo na minha boceta Então bota, soca Tudo na minha boceta Então bota, soca Tudo na minha boceta Então bota, soca Eu reparei na peça Que ele tava Eu reparei na capa Da tua blocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Toda molha pra sentar na nuvem Do bandido da quebrada Eu reparei na peça Que ele tá Eu reparei na capa Da tua blocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molha Toda molha pra sentar na nuvem Do bandido da quebrada Do bandido da quebrada Do bandido da quebrada Nós não nasceu pra isso Mas nossa vida é assim Nós não nasceu pra isso Mas nossa vida é assim Um uísque, buceta E os tragos do verdinho Um uísque, buceta Um uísque, buceta Um uísque, buceta E os tragos do verdinho Nós não nasceu pra isso Mas nossa vida é assim Um uísque, buceta E os tragos do verdinho O rei da música proibida O rei da música proibida